Música Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto de Vista Hoje recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara o vereador Eduardo Idamitsu E também o locutor Barra Mansa que é um ícone aí no rodeio Primeiro bloco a gente conheceu toda a história aí de persistência né Eduardo Do Barra Mansa aí do sonho de criança E todos os desafios que ele precisou enfrentar para chegar onde ele chegou E ele com certeza é um exemplo para todos nós De persistência né, de empreendedorismo Que chegou lá que tinha o sonho de virar artista e acabou Depois gravando novela também, sendo um artista e levando o nome do Brasil ao mundo É isso aí, mas antes de chegar no rodeio você também chegou a narrar futebol? Futebol, na Rádio Novo Horizonte né Na época o Grêmio Novo Horizontino era o time do Pima Pima era uma indústria de calçados que tinha o Novo Horizonte E aí disputando todas as categorias até se profissionalizar Não podia participar do campeonato paulista com o nome de Pima Que era uma indústria Foi quando o doutor Jorge Ismael de Biasi assumiu E de Pima virou o Grêmio Novo Horizonte E até ali, nos anos 75, 74, 76, 77, 78 Narrando o rodeio, cantando, fazendo programa de rádio E eu também narrava as partidas em que o Pima disputava Eu era o locutor, narrador de futebol da Rádio Novo Horizonte Na minha carteira profissional está atividade, radialista, atividade, narrador esportivo E... mas eu gostava, era da Viola E quando conheci o Zé do Prato eu comecei a gostar também do rodeio Como é que você conheceu o Zé do Prato? Em 73, em Novo Horizonte É como eu estou aqui falando da Isapit O Zé foi no programa que o Genésio César Eu estou falando do nome de Genésio César Que eu tenho certeza que tem alguém em casa ouvindo e vendo Que conheceu esse homem Que foi o cara que trabalhou em quatro filmes do Mazarop Trabalhou nas grandes emissoras que tem no Brasil Foi um homem muito conhecido E... o Zé do Prato foi levado pelo Zibiase No programa sertanejo que o Genésio apresentava Para divulgar a festa do peão Isso numa madrugada de quinta-feira E eu tinha nessa época um programa que das oito ao meio-dia Eu apresentava o show da manhã E eu mesmo que inventava horóscopo Que eu aprendi com o Marco Cardoso Que quem nasceu do dia tal ao dia tal É do signo tal Então eu mesmo escrevi o teu signo lá E eu falava Quem nasceu do dia tal ao dia tal É do signo de aquário Hoje o dia está bom para isso Não sei o que E não podia repetir Porque eu falava ali de improviso Só tinha a data Do dia tal ao dia tal O signo é aquário E o meu programa era muito ouvido Também não tinha em Novo Horizonte Não tinha mais do que cem aparelhos de TV Época também que ainda não tinha FM O Zibiase pediu para que o Zé Ficasse para participar do meu programa Que tinha muita audiência Que o comércio todo abria Então eu tinha muita audiência Na casa das famílias Que todo mundo estava me ouvindo O comércio todinho Ouvia o meu programa também E ali o Zé ficou até meio dia comigo Batendo papo Falou Rapaz, você não quer me ajudar no rodeio Fazer locução comercial para mim Hoje à noite lá na festa Até domingo O jeitinho que ele conversava Falei, Zé Eu nunca fui numa festa do peão Rapaz, eu não sei como é que é Rapaz, mas você tem a voz boa Para agradecer os patrocinadores E eu falei Eu não tenho dinheiro para poder pagar Para entrar lá, Zé E eu não recebi pagamento ainda Aí ele falou Não, eu vou trazer aqui uma credencial Mandar o senhorzinho fazer uma credencial Com o teu nome e tal Aí comecei a trabalhar com o Zé Ali em Novo Horizonte Fazendo a locução comercial para ele E como eu entrava Às 5 horas da manhã Para fazer a mesa de som Para o Genésio César Quando terminou a festa De Novo Horizonte Onde o Zé ia narrar o rodeio Ali na região de Novo Horizonte Que dava para os IBIASI me levar Eu trabalhar e voltar a tempo De entrar na rádio E eu fazia isso para o Zé Então foi por influência do Zé do Prato E do ZIBIASI Que eu passei a tomar gosto do rodeio E em 1976 Em Urupês Quando terminou o desfile O Zé me chamou para ir conversar com ele Na pensão Ele falou O ano que vem, menino Eu vou te colocar para narrar o rodeio O rodeio está crescendo O Zé falava O que eu estou falando aqui agora O rodeio está crescendo Eu quero aproveitar a voz que você tem Para te colocar para narrar o rodeio Aí em 1977 Eu narrei a minha primeira festa Do peão Senhor Zé do Prato Eu quase matei o presidente Da festa de raiva Quase matei o ZIBIASI Quase matei todo mundo Que estava na arquibancada de raiva Porque o ZI falava para mim Chama o presidente Eu repeti no microfone Chama o presidente Rapaz Você não sabe que coisa brava Quando terminou tudo Aquele aranzé danado O presidente da festa falou Se você aparecer amanhã aqui Eu mato com você E eu sabia Que eu tinha que Então Eu comecei a ser lutador de rodeio Empurrado pelo Zé do Prato Que só estranha foi Foi porque Eu me perdi De tão nervoso De tanto medo Naquela época Não tinha rodeio de tour Era só rodeio em cavalo Não tinha show Era só rodeio e baile Então montava 140 150 120 peão Numa noite de quinta-feira Eu olhei E vi aquele monte de peão Aquela monte de coisa Falei Meu Deus do céu O que eu estou fazendo aqui Porque eu só Até ali Eu só tinha feito Lucção comercial Nunca tinha narrado O rodeio Tinha narrado Prova De baliza Que na época Não tinha prova de tambor Era prova de baliza Era prova do laço de vizinho Era prova de laço em dupla Isso Eu tinha noção de narrar Porque eu fazia isso Pro Zé do Prato No domingo Para que ele pudesse Descansar um pouco Para voltar a narrar à noite A hora que Ele falou Tem que fazer abertura Que eu também vi Dentro da arena Com o microfone Aquele monte de papel E hoje Não escreve um papelzinho Do tamanho desse Que está na tua mão O nome do pião Uma cidade que ele veio O nome do animal De quem é aquele animal E alguma coisa E a gente ainda erra Agora você imagina um papel Era aqueles papelzão azul Que enrolava pão Eu escrevia tudo aquilo A letra de mão Sabe E entregava na tua mão Você tinha que Rapaz Era o que O Zé falava Chama o prefeito Chama o prefeito E eu repetia E bem forte O que ele falava A primeira coisa Que eu ganhei Narrando o rodeio Foi quebrar dois dentes Que ele me deu um tapa Nas costas Batei o microfone aqui E foi embora Dois dentes Ele Não reclama não Nem chora E nem enxuga Continua falando Tirou o microfone Rapaz Você é muito burro Está escrito aí É para você chamar o prefeito Leia o nome do prefeito Chama o prefeito Na arena Vai com calma Aí eu peguei Aquele sangrando E aí deu certo Mas quando terminou o rodeio Lá apenas duas horas da manhã O presidente da festa Zé Rossetti Eu estou contando a história De quem está vivo Infelizmente o Zé morreu O Zibiase está vivo Lá em Novo Horizonte E o Zé Rossetti Que era presidente da festa Há 40 anos Lá em Irapuã Está vivo lá em Irapuã também Terminou Aquela noite de rodeio O Zé Rossetti Ele é italiano Ele estava vermi Igual aquelas letras lá Não estava rapaz Eu estava vermi De raiva Menino Se você voltar aqui amanhã Eu vou dar um tiro Você não vai entrar Nem dentro do rodeio E eu sabia Que eu tinha que voltar Nossa Porque já estava combinado Com o Zé do Prato Aí quando o Zé me ligou Na sexta-feira De manhãzinha Na rádio Como é que foi menino Falei Zé Se um homem pode fazer Alguma coisa de mal Para a vida de outro homem Eu acabei com a tua raça E com a minha também Ele Por que? Eu falei Se eu voltar lá O presidente vai matar ele Se ele encontrar com o senhor Ele vai te matar também Porque o senhor mandou Eu falar Não deixa que eu ajeito Tudo isso aí E tal Na sexta-feira Apareci E fui Terminei Terminei de fazer a festa Diminuiu o número de peão Aí os zumbiás O Zé Rossetti Me pegaram Na casa do Zé Do presidente Maramanca Pelo amor de Deus Você trabalha no rádio Você tem acompanhado O Zé do Prato Tem que ter noção De pelo menos Falar o nome do peão O nome do animal Mandar soltar E falar Para o peão Espurear E pedir para o povo Bater palma Falei Se Deus quiser Hoje vai dar certo Não deu também Foi ruim No sábado mais ou menos No domingo Teve o descido Eu fiz A hora que acabou As últimas montarias No domingo Eu ajoelhei Agradecendo a Deus Nunca mais Eu vou me meter A narrar um rodeio Pensei comigo Mas ali já teve O pessoal de Salles Que achou que estava bom Me levaram para Salles Então eu fui aprendendo Estou aprendendo A narrar um rodeio Desde 1973 Quando eu comecei A trabalhar no rodeio Com o Zé do Prato A luta não foi brinquedo não Foi difícil E aí assim Você foi Cada ano Se superando Melhorando E em 82 Que você narrou A primeira vez Barretos Tudo Tudo na minha vida É porque eu sou um cara Que gosto muito de Deus E eu tenho certeza Que ele gosta muito de mim Teve no ano de 1982 Em Rio Preto E foi realizado Pelo Zibiase O Pedro Fontes Lá de São José do Rio Preto Toninho Figueiredo Aliás Manuel Antunes Que era prefeito Lá em São José do Rio Preto Valdomirinho Que era presidente Da festa do Shoa O Sr. Clíde Ribeiro Pai do Tião Procopio Que é vivo ainda hoje Presidente da festa Do peão de Paulo de Fari Eles fizeram No Parque de Exposição De Rio Preto O primeiro rodeio Dos campeões De Barretos E pelo Zibiase O Clíde Ribeiro Pai do Tião Procopio Eu fui contratado Para enarrar esse rodeio E o Barcelão Montenuro Barcelo de Carvalhos Que foi centroavante Do Guarani de Campinas E que era O diretor De rodeio Dos independentes De Barretos Graças a Deus Choveu três noites Três noites Teve o rodeio Esse cara só me ouviu Falar no domingo O Barcelão Que era o diretor De rodeio dos independentes Gostou Do jeito meu Não do jeito de eu narrar Gostou Do Barra Mansa Da minha pessoa Menino Eu vou te levar Para Barretos Para narrar o rodeio Para mim Barretos E qualquer outra festa Era a mesma coisa Não tinha noção nenhuma Do que era o poderio Que é a festa Do piano de Barretos Comecei a narrar Em 82 Lá em Barretos Estou lá Graças a Deus Até hoje Este ano De 2017 Fazem 35 anos Que eu narro A festa Do piano de Barretos Você sente diferença Assim de narrar Por exemplo Barretos Para Tupã A diferença no sentido Do peso Para uma festa Ou rodeio Ou tem a mesma Energia Sinergia Você tem que transmitir Eu aprendi uma coisa Com o meu mestre Do rodeio Que fazia do prato Que ele dizia Sempre para mim Que eu narrei Depois que eu comecei A narrar o rodeio Eu tive oportunidade De narrar Grandes festas Do pião coelho Como a festa De Novo Horizonte A festa de Colorado No Paraná Americana A festa de Uxu A festa de Paulo De Faria E tantas outras festas E ele sempre Falava para mim Menino Se tiver uma pessoa Só na arquibancada Ou se tiver Cinquenta mil pessoas Você fala Com a mesma força Que você tem No teu peito Fala com a mesma alegria Que você tem De estar na festa Então não tem Não tem Tamanho de festa Não tem Quantidade de público Tem a qualidade Do evento Que você está A festa boa É aquela que você Está trabalhando Naquele momento Naquele momento Não importa a cidade Que você esteja A sua dedicação Tem que ser total Que você vai vencer No rodeio Você fazendo isso Então eu aprendi Com o Zé Que não é A quantidade De gente É a qualidade Do amor Com que eu fui Contratado Por tal pessoa Para estar naquela cidade Então a minha dedicação Trabalhando em Barritos Trabalhando aqui Trabalhando em qualquer Outro lugar É a mesma dedicação É o mesmo amor É a mesma vontade Arrebenta a minha garganta E meu peito Falo com toda a força Do meu pulmão Para mostrar Que eu estou ali Pelo amor Que eu tenho Pelo rodeio E pelo agradecimento De ter sido contratado Para trabalhar Naquela cidade Ô Zé E você ainda Hoje ainda Pantenha o programa De rádio Ainda Você estava falando Pantenho Então o rádio Não abandonou Ah não Eu gosto muito Do rádio Eu nunca parei De trabalhar no rádio Desde 1970 Desde o dia 10 Dezembro de 70 Estou no rádio Até hoje Hoje eu tenho Um programa diário Na rádio Regência FM De Lins E tem um programa Diário não Lá em Lins É É É uma vez por semana É o sábado Das 4 da tarde Às 7 horas da noite E na NEP FM De São José do Rio Preto Belo Horizonte Goiânia É de segunda a segunda Das 4 da tarde Às 5 e meia da tarde Tudo gravado Tudo gravado Eu gosto do rádio Então Às vezes a minha mulher Fala Meu filho fala Meu netinho Que está aqui no estúdio Que fala Para que viajar tanto Trabalhar tanto Mas eu gosto do rodeio Eu gosto de gente Eu gosto do povo E eu gosto do rádio Eu gosto da comunicação Ô Barra Você narrou A vitória do Formiguinha Em Barretos Foi isso? Narrei Quando o Formiguinha Foi campeão em tudo Barretos Foi eu que tive A oportunidade De narrar A montaria dele Na quinta-feira Aqui em Tupanaisapete Ele anda falando Com o filho dele E com a menina Que trabalha com ele Que não estou lembrando Do nome agora Ele falando Ó filha Ó meu filho Esse menino Esse moço aqui Esse homem aqui O Barra Mansa É que deu força Para o pai ser campeão E Barretos Com a força do pulmão dele Do peito dele Do jeito dele narrar Ele me entusiasmou E pedia para mim Não cai não Formiguinha Não cai não Formiguinha Você vai ser campeão E eu fui campeão Aí eu falei para ele Formiguinha Foi você que montou De uma tal maneira Que me inspirou Eu falar tudo aquilo Que eu falei Então foi A tua vontade A minha vontade De ver você vencedor É por ser de Tupan E por ser um peão Que eu sempre gostei De ver montar As nossas vontades E a vontade de Deus Fez com que você Foi campeão Narrei também Quando o Tarcisi Foi campeão Em cavalo Em Barretos Foi eu quem narrei A montada dele É o Osmar Aqui de Tupan Já foi vice-campeão Em Barretos Foi eu quem narrei também É É o que eu disse Lá atrás Deus coloca Eu no momento Que o bom momento Da vida Vai acontecer Então eu estou ali E é tudo coisa Que é por Deus E pela minha dedicação E pelo meu trabalho Pelo profissionalismo Que eu tenho Que eu sei Que é grande Eu erro Porque errar E falar alguma coisa errada É do ser humano E principalmente O Rodrigo Que a coisa ali É tudo na base Do improviso E como a gente É humano Você tem Que ter medo Do animal Porque o medo É a única defesa Que o ser humano tem Então às vezes Você tropeça Na palavra Tropeça na leitura Mas a minha dedicação É muito grande E por tudo isso É que tem dado certo Em tudo aquilo Que eu me meti Ou que me meteram A fazer É que dá certo Entendeu? E você fez Participação especial Em duas novelas Que são Grandes sucessos Da TV brasileira A extinta TV Manchete Que foi a Ana Raiz Trovão E também Em Pantanal Como é que foi Aí surgiu Esse convite Para você participar Então Jaime Monjardim Ele me conheceu Em Barritos Ele foi no ano De 1990 Aí está ali Narrando No palanque Barritos Eu narro Até hoje Eu narro O rodeio de Barritos No palanque Aonde Tudo quanto é Narrador de rodeio Deveria narrar Porque a arena É palco É palco Do artista Peão E do tropeiro Com o seu animal Não é palco De locutor Locutor não tem Que estar dentro Da arena Infelizmente Hoje não tem Mais o palanque Para narrar O rodeio Então a gente Vem aqui lá Para o chão Mas não é lugar De locutor Narrar não Não tem necessidade De narrar Eu estou ali No palanque E tal E esse O Jaime Monjardim Colocou um cartão No meu bússolo Me liga amanhã Sem falta Mas como Tudo quanto é rodeio A gente recebe Bastante bilhete Bastante cartão E de repente Você não pode Falar o nome Das pessoas Que querem Que você fala A hora que Terminou o rodeio No domingo Eu peguei tudo Que estava No meu bússolo E joguei fora E isso foi o cartão Do Jaime Também Que eu não sabia Quem era o Jaime Aí Quando o Jaime Saiu Eu parei de falar O Marcão Abud Que era presidente Da festa Falou Você é o cara Mais burro Que eu conheço Eu falei Por que Marcão Rapaz O homem aqui Da TV Manchete O Jaime Monjardim Aqui te abraçando O tempo todo Aqui Você nem olhando Na cara do homem Falei Mas quem que é Jaime Monjardim Falei Deixa pra lá Marcão Aí tinha um peão De Minas Gerais De Divinópolis Que não tinha hora Que ele chegasse Na rodoviária De Rio Preto Ele ligava na minha casa Pra saber Onde ia ter rodeio E se eu podia arrumar Pra ele montar De segunda Pra terça-feira Eram as duas horas da manhã O telefone tocou O Jaime O senhor Barra Mancel O Jaime Falei Ah Jaime Rapaz Uma hora dessa Um cansaço desse Você tá me ligando Pensando que era o peão O senhor Barra Mancel Nós somos assim mesmo Nós que trabalhamos na TV A hora que vocês estão dormindo Nós estamos reunidos E estamos jantando E eu pedi pro senhor Ligar pra mim Na segunda-feira Sem falta O senhor não me ligou E eu tô tomando a liberdade De ligar na tua casa Que alguém me falou Que lá em Barrito Tinha dado o telefone pra ele Eu falei Tá, mas o que o senhor quer comigo Porque eu não sabia até ali Quem era o Jaime Monjardim Barra Mancel Eu sou o Jaime Monjardim O diretor da novela Pantanal E que vou dirigir também A novela Ana Raio e Zé Trovão E nós escolhemos E o Almir Sato E não sei quem E juntos nós escolhemos O senhor Pra ser o locutor da novela Aí eu acordei Falei Televisão Manchete Pantanal Aí Cartão que eu joguei O senhor Jaime Tá tudo bem Aí o senhor pode vir Pro Rio ainda hoje Falei Meu Deus do céu Cansado Falei Posso Eu tô ligando Se o senhor puder ver Eu só quero que o senhor me dê O nome completo O teu EG Que eu vou comprar passagem A TV vai comprar passagem Pro senhor vir pro Rio de Janeiro O avião sai daí 15 pra 6 da manhã E tal Aí eu despertei Falei Rapaz O negócio é sério mesmo Negócio de televisão Tudo né Aí eu falei Deixa eu levantar aqui da cama Que eu tava deitado Deixa eu falar certo Com o senhor O senhor quer que eu faça o que aí no Rio A gente quer fazer um contrato Com o senhor Para organizar o rodeio da novela Na Raiz e Trovão Aí fui Fiquei lá o dia inteiro Conversando com o Jaime Com a família Bloch Que eram os donos da TV Manchete Aí deu certo da novela A história é muito longa Se eu contar aqui Não tem O programa não é suficiente Para contar toda a história Por que que eu levei A companhia do Paulo Emílio Para a novela Por que que eu ajudei A fazer a fama do Paulo Emílio Através dessa novela E aí em compensação Para que eu pudesse fazer Participar dessa novela Que foi trabalhosa pra caramba Que foi eu e o Dona Izete Alves Mas o Dona Izete não aguentou Nem a metade da novela Porque a gente gravava Terça, quarta Na quinta tinha que estar Para o rodeio Então eu aguentei O Rojão dois anos A novela Ela foi gravada Durante dois anos Ela ficou dois anos no ar E Estava terminando já A novela Pantanal Aí ele falou Eu vou fazer um Um personagem Para você Barra Mansa Na novela Pantanal Você vai ser um velho Bezedu As cobra pica as pessoas Você vai bezer Então eu fui um velho Bezedu De picada de cobra Nos onze últimos capítulos Da novela Pantanal Isso tudo foi Por causa da amizade Que eu fiz Com o Jaime Monjardim Que a novela Ana Raiz Zetrovon Nós começamos a gravar Seis meses Antes dela ir pro ar Certo Antes de terminar a novela Pantanal E foi uma experiência Incrível Foi muito boa Aprendi muita coisa Com o Jaime Aprendi muita coisa Com todos aqueles artistas Que participaram Da novela Que são todas pessoas Muito mais Sabidas E eu Então aprendi com muita gente Ali muita coisa Para me carregar Para o resto da minha vida E passar ali Para o João Vizio Passar para o Zulio Mário Passar para o meu filho Muita coisa Muita coisa Ô Barra E você também chegou Já a narrar Rodeios fora do Brasil Graças a Deus Isso aí foi Quando surgiu A história Da novela América Que foi por causa Do todo bandido Que teve a novela América No domingo A Glória Pérez Domingo De uns seis meses Antes de começar A gravar A novela América A Glória Pérez Foi para Barretos Para acompanhar Rodeio Ela E um monte Do pessoal Que ela já tinha escalado Para trabalhar na novela Ela e o Jaime Mojardim Diretor E ali Quando descobriram Que a Glória Pérez E o Jaime Estavam ali Todos os do Couture Se arrebentaram De falar Se o cara falava A uma vez Eu falava Mil A E eu Arrancando minhoca Do jeito que sempre Na Rodeio Continuei Não estava preocupado Com novela América Não estava preocupado Com a Glória Pérez E nem com o Jaime Estava preocupado Focado naquilo Que eu tinha que fazer Para os independentes Não para quem estava Lá para ver o Rodeio Para contratar alguém E nisso Tudo quanto era O Couture ficou ruim Arrebentaram a garganta Para tentar Ser contratado Pela 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 Grupo Para ir fazer novela América Que lá Estava um cara Dos Estados Unidos É Que é brasileiro De São Gotar De Minas Gerais E que mora Mais de 40 anos Lá em Nova York E que quase todos Os shows Que você vê Falar Que estão indo Para os Estados Unidos É esse homem Quem contrata E leva para lá E aí Os doutores Se arrebentaram Tudo Para tentar Mostrar para a Glória Pérez Que eles eram Melhores do que Barra Mansa Ou que um Era melhor do que o outro E eu não estava Preocupado Em ser melhor Do que ninguém Estava preocupado De fazer o meu trabalho Para quem tinha Me contratado Que era o clube Os independentes Eu tinha que narrar Até a última montada Que era compromisso meu Bem narrada Bem falada Como sempre eu fiz Terminou o rodeio Esse rapaz De Nova York Tarcísio Me procurou Rapaz Eu estou precisando De levar um locutor Lá para os Estados Unidos Para isso 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 Se eu servir Eu estou à disposição Não É o único que me serve Porque os caras aqui Ficam roucos muito fácil Mas não é que se ficar Que são de ficar rouco fácil Que eu conheço São todos bons Até melhor que eu É que eles se esforçaram muito E como era domingo E domingo Sol quente Não tem garganta Que aguenta Quem é locutor Que fala E que tem que falar Com explosão Como a gente tem que falar No rodeio A garganta não aguenta Se o camarada Não saber Dosar A garganta dele E foi através Desse Tarcísio Que eu fui Para os Estados Unidos A primeira vez Contrei o Parada Dura Depois Eu fui Só eu Para cantar E as músicas que eu canto Nem eu escuto De tão ruim que são Mas ele gostou Eu Contra mim contratou Eu fui Depois eu fui Deus na minha vida Que se eu me meto ali Que eu vi que estava tendo Lá em Barreto Uma disputa de doutor Cada um que entrava Queria gritar mais do que o outro Se eu vou nessa também Eu ia ficar rouco Queria falar Desse povo aqui Nenhum serve Para me levar Para os Estados Unidos Eu não teria ido Então Eu acho não Eu tenho certeza Que Deus entrou na minha mente Falou Filho vai Faça do jeito Que você sempre fez Não mude Por nada E eu continuei arrancando a minhoca Uma enxadonzada Uma minhoca Uma enxadonzada Uma minhoca Jogava um ozão na água Pegava um piche E tudo É o que eu digo para você Não se apavore Que na tua vida Nada chega antes E nada chega Depois do tempo de Deus Tudo Vem para a gente E no tempo de Deus É só a gente querer Isso aí Barra Infelizmente a gente está chegando Já no final do programa É assim É incrível a sua história Trajetória De quem batalhou E Muita luta irmão Muita luta Às vezes as pessoas Vê Você bebendo Mas não sabe a dor Que o corpo se sente Quando você cai É Mesmo narrando barrito Eu dormi muito Embaixo de arquibancada De rodeio Eu dormi muito Em palanque de rodeio Aqui mesmo Em Tupã Aqui na Zapite No Teve ano Que o Lidão Veio fazer rodeio Teve ano Que o Biscoito Fez rodeio Que o Carlão Meu irmão Fez rodeio Onde hoje É rodoviária E ali nós fizemos rodeio Então aqui mesmo Em Tupã Eu dormi Quatro noites Em cima do palanque Do rodeio Que na época Tinha um palanquinho Para o locutor Falar E em tantas outras cidades Em Paulo de Faria No ano de 1979 Quando José do Prato Não pude ir E o Clíger Ribiro Está vivo lá É o pai do Tião Procópio Me contratou E eu fiquei Quatro noites E quatro dias Sem tomar banho Sem comer Porque eu tinha vergonha De pedir fiado na barraca Tinha vergonha De pedir para o Clíger Eu não jantei Não tomei banho Não almocei Quando terminou O rodeio no domingo Ele perguntou Menino Quanto é que eu tenho que te pagar Eu falei Não sei Os Ibiás Eu mandou vir Narrar o rodeio Para o senhor Você dormiu aonde Eu falei Dormi aqui no palanque Você vai embora do que Eu falei Amanhã Amanhecer o dia Eu vou pegar um ônibus Vou para a rodoviária De Rio Preto E de lá Eu pego o ônibus Eu vou para Novo Horizonte Ele falou Não acredito Que você dormiu ali Eu falei Dormi as quatro noites Para não incomodar o senhor Agora eu vou comer um lanche Que eu estou morrendo de fome Faz quatro dias Que eu não como Então para você chegar Em algum lugar Não reclame da vida não E nem fique murmurando Acredite em Deus E acredite em você Só não acredite Na palavra de homem da terra Que é difícil de ser cumprida Mas a promessa de Deus Ela se cumpre sempre Nela você pode acreditar Tá certo Lu, a gente está chegando Ao final do programa Gostaria que você deixasse As suas considerações finais Depois eu vou passar aqui E pedir uma palinha Para o Barra Mansa Uma locução para a gente Agradecer ao Barra Mansa Pela oportunidade De estar falando aqui Da sua vida Da sua experiência Menino do sítio Que conseguiu vencer na vida Levou o nome do Brasil A Estados Unidos A outros países E também ao João Vitor Que intermediou A vida dele Aqui na TV Câmara Para estar passando Para a nossa população Aí a história de vida Um pouquinho Sempre com fé em Deus Que nós vamos atingir O nosso objetivo O Barra Para encerrar Eu pedi para você Dar uma palinha para nós Aqui Uma narração Opa Quando eu cheguei em Tupã Passei perto de uma moça bonita Ela falou Isso que é o Barra Mansa Esse caipira Menina Sou caipira E como caipira Quero lhe dizer Eu sou caipira De verdade Tenho cavalo Quarto de milha Para correr E cavalo Manga larga Para passear Tenho uma mulher Bonita Que me beija Ao amanhecer E uma filha linda Que me beija No anoitecer Se isso For ser caipira Moça Eu quero ser caipira Até o dia Que eu morri Isso aí Muito bacana Parabéns Pela sua história Uma linda história E Eu acho assim Você alcançou o sucesso E se manteve no sucesso Que é outro desafio E mérito De quem se esforça De quem Embatalha na vida E crê Tem fé Sabe Eu sou um cara animado Às vezes eu vejo uma pessoa Que fica desanimada Por qualquer coisa Por qualquer não Se aborrece Por qualquer derrota temporária Tem uns que tem que tomar Até calmante Quando alguém fala Não, não dá certo Tem que tomar até calmante Tomar Capitopril Porque a pressão sobe Outras pressão abaixa Não desanima por nada não A gente tem que acreditar na gente Acreditar em Deus E você pode morrer ajoelhado Se você não levantar Não tirar o joelho do chão E não der o primeiro passo Rumo àquilo que você tem vontade De conquistar na vida Deus não joga lá do céu Para você não A gente tem que acreditar E partir Lutar Correr Atrás daquilo que a gente quer Tá certo E a gente chega aí Ao final do programa Ponto de Vista Gostaria de agradecer mais uma vez O vereador Eduardo Idamitzo E você Barra Mossa Eu agradeço Muito a você A toda direção Aqui da TV Câmara Ao vereador Eduardo Grande parceiro João Vitor fala muito Do Eduardo pra mim João Vitor fala muito De tudo o pessoal Aqui da TV Câmara Eu vi ele chegando aqui Já baixando os vídeos Mil do Youtube Obrigado a todos vocês Obrigado ao povo de Tupan Eu não vim Narrar o rodeio da Zapite 2017 Por causa de dinheiro Quem tá fazendo parte Da Organização Sabe Que o dinheiro que eu tô ganhando aqui Mal dá pra pagar Meu DJ Meu auxiliar Enfim Aquilo que eu gasto Pra poder fazer uma festa do peão Eu estou aqui E quero voltar mais vezes Porque eu tenho muitos amigos aqui Tenho muitos conhecidos aqui em Tupan Tem muita gente aqui Que gosta de mim E eu gosto muito do povo de Tupan Primeira vez que vim aqui Em 81 Quem me trouxe Foi o senhor Romeu Vassolé O Gino Vassolé O senhor Osvaldo Esquariz A turma do chapéu branco Que tinha em Tupan E que fizeram Grandes exposições Grandes rodeios Eu não sou movido a dinheiro Eu sou movido É pela amizade Que eu tenho com as pessoas É pelo carinho Que eu tenho Pelo ser humano Muito obrigado Tupan Por eu estar aqui Mais uma vez Obrigado Deus Tá certo E a gente A gente encerra Esse programa Ponto de Vista Até o próximo programa Continue acompanhando A programação da TV Câmara Um canal a serviço da população Tupan 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 Legenda por Sônia Ruberti